região de Ipirá Bahia olá amigos que acompanham o canal amantes da chuva mais um vídeo chegando aqui para vocês bom dia galera do canal desbravando o sertão serra Holândia Bahia mais se eu dar uma chuvinha viu graças a Deus o tempo tá fechado ó é bonito e aí ó a chuvinha tá querendo fazendo uns bico isso aqui na casa de um cliente aqui e ela tá querendo chegar viu 30 de setembro de 2024 agrestina agresti de Pernambuco é conheceu desse jeito quem tá falando é João Domingo né de nada tome chuva e tome água pro canal desbravando o sertão destina agrestina e aí e aí gente que maravilha um sereninho coisa gostosa e aí 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 o ar da graça por aqui agora a noite foi uma serenada boa menino já começou aqui começou aqui dar uma serenada boa graças a Deus viu e aí é uma boa serenada aqui na cidade de Pú do Ceará Oh glória